Olá, eu sou o Anderson Mancera e este é o Mibro Watch GS com GPS Bom galerinha, estou aqui com a caixinha do novo smartwatch da Mibro, o Watch GS ele que traz navegação GPS integrada, está aqui o destaque tem também tela AMOLED de alta definição e com taxa de atualização de 60 Hz e tem várias outras novidades que eu vou mostrar para vocês já já nesse vídeo a gente vai conferir o unboxing dessa belezinha temos aqui as nossas primeiras impressões e se você gostar desse produto tem link aí na descrição para você comprar por um preço muito baixinho bom, chega de papo e vamos abrir aqui essa caixinha, já estou aqui com a minha faca na lateral aqui a gente já vê os destaques, olha só, bem bacana tem de tudo aqui, a gente tem navegação GPS, vocês estão vendo aqui GPS integrado que eu já comentei, temos aqui um processador dual-core de alta velocidade que vai conferir aí muita fluidez para navegação no seu smartwatch temos resistência a água 5 ATM, ou seja, você pode mergulhar, pode nadar tranquilamente com o seu smartwatch e claro, temos aqui o display AMOLED de alta definição, está lá, HD bom, vamos abrir aqui a caixa, com muito cuidado, como sempre, prontinho remover aqui esse plástico, está lá, rasgar aqui a lateral é um momento sempre muito prazeroso, abrir caixinha de produto novo e esse produto é novíssimo, a Mibro enviou para a gente aqui em primeira mão para a gente mostrar aqui para a nossa audiência do canal e espero que vocês gostem, porque realmente eu também fiquei impressionado aqui com as configurações que esse smartwatch traz com esse preço vocês vão ver aí que o preço é bem baixo mesmo eu ainda não posso comentar porque eu estou abrindo aqui essa caixinha fazendo esse vídeo, gravando antes do lançamento então ainda não tem o valor correto aqui mas vocês vão conferir aí no link que está na descrição só clicar que vocês vão ver aí o preço de lançamento eu já sei que é bem baixinho então realmente é um custo-benefício incrível o Mibro Watch GS vocês estão vendo aqui que o design dele é mais esportivo isso eu gosto bastante realmente é um estilo que estava precisando, o mercado de smartwatch está aqui, bem legal, olha só, o corpo em metal já dá para perceber aqui que o corpo é em metal ali junto daquele separador de papel já desceu aqui o cabo de carregamento vamos dar uma olhadinha aqui como é que ele é como sempre um cabo de carregamento USB-A numa ponta está aqui e conector magnético na outra ponta já é padrão aí dos smartwatches mais populares está lá, conector magnético então está aqui o cabinho para você carregar você pode conectar aí no seu computador laptop, desktop também no adaptador de parede ou mesmo usar ali diretamente no carregador do seu celular a pulseira é construída em gel de sílica já estou percebendo aqui que ela realmente é muito macia está lá, prontinho muito bacana, realmente muito macia a pulseira do Mibro Watch GS olha só, ela tem todo esse detalhamento aqui no desenho vocês veem aqui que dá todo um ar esportivo para o relógio aqui a gente tem o detalhe da marca Mibro gravado na fivelinha, olha só que bacana na fivela não, nesse organizador aqui da pulseira eu não sei o nome disso, se você souber bota aí nos comentários aqui está a fivelinha que também é em metal muito bem construída com esse aspecto escovado mais escuro e aqui está a parte de baixo realmente muito macia eu estou pegando aqui, estou realmente achando deliciosa essa pulseira em gel de sílica aqui do Watch GS olha aqui a traseira dele apesar do chassi dele ser todo construído em metal a gente tem aqui o metal bonitão vocês estão vendo, aqui na parte de trás a gente tem um policarbonato de primeira qualidade realmente dá para ver que é um relógio muito bem construído e está lá os sensores ali para você fazer o acompanhamento de saúde você tem ali o leitor de batimentos cardíacos tem também o leitor de oxigenação do sangue e a pulseira como sempre tem aquele mecanismo simplificado para você fazer a remoção está aqui, bem tranquilo você puxa essa chavinha aqui, pronto já desencaixa e pode trocar aí para a pulseira que combina mais com o seu estilo a gente tem aqui na lateral o botão vermelho que dá acesso rápido às funções de esporte de atividades físicas aqui o menu principal e vamos tirar aqui também essa película de proteção para ver o vidrinho da tela olha só, muito bonito, muito bem acabado realmente um display AMOLED é um display AMOLED é o que eu sempre digo, de primeira qualidade vamos ver o que mais tem aqui dentro da caixa eu acho que não tem mais nada realmente ele só vem com o cabinho de carregamento o resto é só papel vamos ver aqui claro, temos o guia de primeiros passos está lá para você baixar o aplicativo da Mibro que é o Mibrofit está lá, temos aqui também outro guia para você tirar suas dúvidas e pronto, mais nada dentro da caixinha é só isso mesmo temos ali o cabo de carregamento e nada além bom, agora eu vou ligar o relógio aqui pela primeira vez para a gente conferir um pouquinho da tela e em seguida vou fazer aqui as minhas configurações instalar o aplicativo lá no meu celular fazer o pareamento e já já eu volto para mostrar para vocês um pouquinho aqui das primeiras impressões prontinho pessoal já voltei com o Mibro Watch GS configurado e olha só que beleza de display AMOLED que a gente tem aqui nesse dispositivo realmente muito bacana ele já está aqui com uma watch face que já veio instalada que é uma watch face mais esportiva até pelo estilo do relógio realmente o relógio tem um design mais esportivo com esse botão vermelho aqui lateral toda essa construção aqui com um desenho mais detalhado chanfrado então realmente esse visual esportivo combina com esse tipo de watch face aqui e essa não é a única não tem outra aqui deixa eu ver essa daqui é mais clássica com as cores ali da Mibro aqui outra esportiva bem bacana com essa parte digital aqui embaixo que simula aqueles relógios clássicos esportivos muito bonito realmente e essa tela de alta definição AMOLED realmente faz toda a diferença olha só como ele exibe as cores de uma forma muito bonita o contraste tem as áreas pretas muito bacana mesmo vocês estão vendo aqui uma pré-visualização das watch face que a gente já tem aqui pré-instaladas mas claro lá no aplicativo que já já vou mostrar tem muito mais vocês estão vendo outra coisa aqui que é bem interessante é o tempo de resposta da tela como eu disse para vocês a gente tem aqui uma tela de 60 Hz de taxa de atualização então não é aquele smartwatch que você fica ali com aquela interface mais engasgadinha não aqui realmente tem uma fluidez muito grande o menu abre aqui com o botão principal de home está aqui botão home vocês estão vendo que ele segue aquele estilo da Apple estilo colmeia e abre muito rapidinho olha só como ele é ágil vou abrir aqui a calculadora para vocês verem tudo bem ágil você usa o mesmo botão para voltar também olha só a tela de configurações com várias configurações disponíveis outra coisa aqui que a gente tem também quando a gente está ali no mostrador a gente desliza aqui a parte superior para ter a central de controle onde você tem controles rápidos aqui para acionar o modo lanterna para acionar o modo noturno também que vai impedir que o relógio acenda aquela luz na sua cara durante a noite enquanto você está dormindo então isso é muito importante e aqui também além dessa central de controle deslizando de cima para baixo deslizando de baixo para cima a gente tem a área de notificações que você vai parear ali com o seu smartphone para poder receber mensagens ali do WhatsApp e-mails e tudo mais que você quiser aliás vou mostrar para vocês rapidinho aqui o aplicativo que é muito bacana que é o Mibrofit já instalei ele aqui no meu celular e está lá ele reconhecendo o MibroWatch GS está lá bonitão como eu disse para vocês são centenas de watch faces disponíveis a gente clica aqui e ele tem a biblioteca de watch faces deixa eu até diminuir aqui o brilho da tela que ficou bem forte olha só realmente muito bacana muito completo um catálogo gigantesco você vai rodando aqui ele vai carregando mais tem aqui no estilo clássico tem vários estilos aqui para você escolher deixa eu voltar aqui no aplicativo também a gente tem as configurações independentes de notificação isso é muito importante porque tem alguns smartwatches por aí que não fazem isso então aqui você pode configurar de forma independente por aplicativo então você vai escolher quais são os aplicativos do smartphone que vão te mandar notificações lá no relógio então eu escolhi aqui o Gmail escolhi aqui também o WhatsApp e o Telegram está lá embaixo o WhatsApp e o Telegram e aí você pode escolher quais os que você mais usa para ter notificações rápidas diretamente no seu pulso claro temos aqui também a tela com todo o acompanhamento de saúde para você inserir os seus dados aqui para você colocar seu peso sua altura para ele fazer uma anamnese e aqui em casa que ele chama tela home a gente tem todos os dados que eu ainda não tenho porque eu não comecei a usar aqui o relógio mas conforme você vai usando ele vai contando os seus passos vai registrando os seus resultados diários a sua quantidade de atividade física o seu monitoramento de frequência cardíaca a qualidade do seu sono oxigenação a questão do peso também e claro muito importante a gente tem aqui também nesse smartwatch a capacidade de você fazer o controle de estresse isso é bem legal também você tem um monitoramento de estresse então ele vai sempre te notificar caso você esteja com um batimento muito acelerado ou algo do tipo para você melhorar o seu dia a dia bom lá na tela de configurações a gente pode ativar o always on display na opção de exibição está lá exibição a gente clica aqui tem o tempo de desligamento da tela quando você levanta o pulso quanto tempo ela fica ativa tem a luminosidade para você regular o brilho da tela e está lá o always on display aqui na parte inferior então a gente clica aqui está lá ele não está ativo e a gente ativa ele aqui e pronto pode escolher inclusive o estilo numérico para você que não gosta de relógio ponteiro está lá ele vai exibir o numerozinho e tem aqui também no ponteiro estilo analógico inclusive tem esse aqui todo estiloso numérico com mais estilo e tem analógico aqui também um pouco mais clássico então você tem quatro opções aqui realmente bem bacana muitas opções e o mais importante é ter o always on display que realmente faz muita falta e olha só já até ativou aqui quando o relógio entra em stand by ele já ativa automaticamente o always on display e fica lá o relógio o tempo todo com a data também para você fazer suas consultas rápidas então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado dessas primeiras impressões do Mibro Watch GS em breve lá no nosso site mobizu.com.br tem o review completo dessa belezinha e claro se você quiser comprar tem link aí na descrição para aproveitar o preço bem bacana de lançamento desse dispositivo vou ficando por aqui nesse vídeo espero que você tenha gostado se gostou deixe aí o seu joinha compartilhe com seus amigos e não deixe é claro de se inscrever no canal para estar sempre ligadinho nas nossas novidades muito obrigado para você que assistiu e até a próxima tchau 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 tchau